E aí galera, vou compartilhar com vocês agora mais um pad IFP de animações. Agora, mais uma versão de animações básicas eu vou deixar aí, de GTA V, porque essas animações aqui vai ter algumas coisas aqui, que é de GTA V, não é 100% de GTA V, mas eu vou demonstrar pra vocês aqui que é muito boa a vantagem aqui desse pad aqui, né? Foi me enviado pelo MLeozin, MLeozin é o nome do canal dele, vou deixar aí o link do canal dele na descrição do vídeo, pra vocês visitarem ele, porque ele também tá postando mais coisas lá de GTA San Andreas. Vocês visitem ele lá, se inscrevam no canal dele, que tá bacana. E eu vou demonstrar aqui, ó, como vocês podem ver, eu tô utilizando o controle de Play 2, né? Pra poder andar, porque se eu apertar aqui, ó, no teclado, a tecla W pra ele andar, ele vai correr normalmente, igual os pads tradicionais, né? Os pads FP do GTA San Andreas tradicionais. Mas, se você, tipo, andar normalmente assim, ó, como eu dou só um toquinho pra frente no analógico, ó, só uma leve triscada pra ele andar. Ele anda bem devagarzinho, ó, reparem no novo gingado dele, ó, tá bacana, ó, no corpo dele, bem no estilo mesmo, né? Você, você já repara que ele tem um gingado até no pescoço, ó, esse skin aqui é o Michael, a quarta versão que eu postei, ó, que ele tem até o corre de cabelo grande, que eu até havia esquecido de demonstrar lá no vídeo, mas tá aí, ó, já reforçando mais um pouco aí. Então, continuando aí, ó, o novo jeito de andar dele, ó, que tá bacana, né? Tá bem, bem da hora, correndo também, tá com um gingado muito bom, ó, tá perfeitinho ele correndo, muito bacana, né? Vai ter uns golpes aqui, ó, tô utilizando o daido, né, normal. Deixa eu ver, sem armas, como é que tá aqui... É, isso. Sem arma tá normal. O que tem mais mesmo aqui, ó, o jeito de segurar armas. Aqui, ó, né, começando já, eu vou demonstrar aqui, ó, a pose dele, quando ele tá parado, ó, ó, a pose que ele fica parado, ó, né? A perna esquerda mais à frente da direita, ó, meio que de lado já. Né, ele não fica retão, paradão de frente, ele fica meio de lado, lado esquerdo mais à frente com a perna direita, ó. Meio malandrão mesmo. Se eu não me engano, é de Franklin, né, essas animações lá no jogo GTA V, cada uma tem um estilo, cada personagem eu não lembro, mas aí, ó. A pose dele, parada. Agora, segurando aqui a RPG, tá bem mais aberto pro lado, ó. Né, ele não fica reto pra frente, nem com a ponta pra baixo, ó, fica com a ponta pra cima, ó, bem no estilo mesmo. A pose, ó, bacaninha. Segurando a Cutgun, ou a Sniper, tanto faz. Veja que ele tá pra frente, ó, bem igualzinho. Você vê até nas fotos de GTA V, as poses dele, é a mesma, exatamente a mesma. Que eu já até pesquisei aqui pra ver se tava tudo no grau aqui e tal, tá, ó. Tá bacaninha, ó. Tá vendo? Ele anda. Um detalhe bacana que tem aqui, que vai ajudar muito a pessoa aí, com certeza, que eu já vi aqui, ó, que não precisa nem de Cleomod aqui, ó, é ele correr com a arma, ó. Olha a velocidade que ele corre com a arma na mão, ó, igualzinho no GTA V, ele corre nesta animação, ó. Isso vai ajudar muito, ó, não precisa nem de Cleomod aí, ó, você não precisa nem se preocupar, ó, só colocar que ele já vai correr, ó, feito um louco desesperado, ó, muito bacana. Isso aí tá muito bom. Né? Quando ele me passou esse arquivo aqui, eu não tinha nem percebido esse detalhe, aí ele me falou, né? Ó, eu gostei bacana, tem uns aí que não correm, ele fica andando bem lentamente. Isso aqui é a Cutgun, né? Agora aqui, ó, AK-47, ó, mesma pose, deixa eu ver se tá um Cutgun, é, tá no mesmo ângulo, né? Agachado, ó, segurando a arma de boa, agachado, deixa eu ver a Cutgun, tá da mesma pose, ó, a maioria das armas vai ficar tudo na mesma pose, padrão normal, é isso aí, ó. E também corre com a M4 e a AK-47, ó, isso que tá bacana, ó, que vai ajudar muita gente também, ó. Próxima arma aqui, ó, a Tek-9, agachado padrão, né? Movimenta os braços de boa. A mira, ó, ele tá movimentando tudo de boa. Bacana. A Shot Gaspar ou a Chrome Gun, tanto faz, são as mesmas, né? Segura de boa, ó, também corre com elas na mão, ó, sem precisar, ó, o jeito que ele segura, ó, que bacana. Quase que abraçando a arma. Tá bem no esquema mesmo. Tá muito legal, ó. Armas de mão, silenciador também, tá normal aqui, bacaninha. Né, ele segura de boa, agachado também, os pulos tá de boa também, ó. E é isso aí, galera. Quem quiser, tem um... As animações bacanas, vou ver a queda dele aqui agora. Como é que tá as quedas. Deixa eu ver. É. No paraquedas aqui tá de boa, ele. Né, o movimento do pé, da mão, ó. Uma perna pra frente, a outra perna pra trás. Quando puxa o paraquedas, ó, ele levanta mais a esquerda do que a direita, ó. Quando você puxa pra baixo, paraquedas. Pra ele passar mais tempo no ar, né? Agora vamos ver as quedas aqui. Olha as quedas aqui, bacana, ó. As quedas tá perfeita, mano. Se eu não me engano, a queda também vem no anime FB. É tanto animação, isso que eu não me lembro, viu? Eu não tô lembrado se vem junto essa animação de queda ou se já estava no meu GTA aqui, mano. Mas se eu não me engano, vai vir junto, vocês testem aí. Porque só em ter animação, ó, você pode trocar de armas, ó. Correndo. Fugindo da polícia, ó. Que vantagem, ó. Tô trocando todas as armas ali, não para, não. Não para. Isso que é uma vantagem muito boa. Só dá uma queridinha na arma grande aqui, que é o lança-míssel, ó. Que ele dá uma paradinha que é normal. Mas deixa eu ver a minigun também. Deixa eu só confirmar. Cadê? A minigun. Minigun em mãos. Ele segura de boa, ele não agacha, né? Aí já corre de boa. A minigun, como é uma arma grande, pesada. No jogo, então... A corrida dele já tá normal. Mas já é... Já tá bom demais. É o suficiente aí. Pra vocês testarem. E é isso aí, galera. Beleza? Então... Fui! Fui! Obrigado.